Nós já estamos de volta com o SBT Interior e a Oficina Cultural Silvio Russo abriu inscrições para as atividades que serão desenvolvidas nesse segundo trimestre de 2015. Michele Bacilar. De abril até junho o público poderá participar de oficinas, palestras, workshops, apresentações. Quem tem mais informações é o Douglas Augusto Oliveira, que é coordenador da unidade aqui em Aracatuba. Douglas, quantas vagas estão disponíveis? São quase mil vagas em Aracatuba e região e nós já começamos a nossa programação às 8 horas da noite no Teatro Castro Alves, no centro de Aracatuba, com apresentação de música, música instrumental. Além disso, haverão outras atividades nas áreas de artes plásticas, teatro, dança, pintura, enfim. Aqueles que se interessarem, basta entrar no www.oficinasculturais.org.br e fazer sua inscrição. Vai ser online. Diferentemente das outras vezes, será feito tudo online, já que aqui o prédio onde nós estamos vai estar fechado a partir do próximo dia 30 de abril. E onde vão ser feitas essas atividades? Muito bem lembrado. As atividades vão acontecer em vários pontos da cidade e em espaços cedidos pela Secretaria Municipal de Cultura, que é a nossa parceira. Lembrando que também nessas atividades nós vamos ter grandes shows, entre eles um grande encontro de casas do hip-hop aqui em Aracatuba. Então, não possa te perder. E lembrando que é tudo de graça. Ok, Douglas. Obrigada pelas informações. Então, reforçando, o site para você fazer sua inscrição é o www.oficinasculturais.org.br. E o telefone para mais informações é o 183625-5357. Michele Bacelar, para o SBT Interior.